A Universidade Federal do Paraná abre suas portas para cuidar dos sorrisos. Professores e alunos do curso de odontologia estiveram ao longo de duas semanas fazendo atendimentos para a comunidade externa e interna da UFPR, uma iniciativa importante para promover a saúde bucal. Nós fazemos procedimentos como proflaxia, que é a limpeza dentária, educação e saúde, que é algo muito importante e necessário, com orientações de higiene bucal, de dieta, e também nós orientamos sobre atendimentos aqui dentro da instituição, ou também alguns atendimentos que podem ser realizados em outros ambientes também, por exemplo, unidade de saúde ou outras instituições que também oferecem esse serviço gratuito. O projeto Expedição Novos Sorrisos é uma parceria com a empresa Neodente, que forneceu toda a estrutura de consultório e materiais para os atendimentos em uma unidade odontológica móvel. Esta é a expedição que começou mais ou menos oito anos atrás, com uma ideia simples de levar a odontologia a lugares no Brasil, onde a gente não tem a oportunidade de visitar um doutor, um odontólogo, e que muitas vezes pessoas morando na rua que não têm a oportunidade, que 50 anos de idade nunca na vida viram um dentista. É parte de um trabalho social, é parte de fazer o mundo sódia, e no mesmo tempo também conseguir dados clínicos da odontologia em geral do Estado de Saúde Bucal do Brasil. Valery é nigeriana, e seu sorriso na saída do consultório foi a maior prova de ter recebido um bom atendimento. A iniciativa também é uma oportunidade de prática e de aprendizagem para os alunos de graduação e pós-graduação da UFPR. Acompanhados dos professores, eles executaram ou auxiliaram diversos procedimentos odontológicos. Além da vivência, do atendimento com o paciente, tem um questionário específico que eles fazem de anamnese, de perguntas, de questionamentos, tanto da saúde geral como da saúde bucal desses pacientes, a vivência deles de poderem fazer um exame clínico, num ambiente preparado para isso, ter equipamentos disponíveis e também de qualidade para fazer essas avaliações, e se sentirem dentistas, que é o que eu vejo, os alunos saem felizes dessa vivência deles como dentista, como futuros profissionais, de saber orientar, de saber utilizar o macromodelo para fazer uma adequada orientação aos pacientes, que essa é a principal ação que nós estamos promovendo, que é a promoção realmente de saúde bucal dos pacientes que estão vindo procurar o atendimento. Uma prática importante para garantir a experiência de quem está chegando no mercado de trabalho. A gente conta com uma professora, junto com a gente, o tempo todo, tirando dúvidas, caso a gente precise, consegue orientar o paciente também, que é o principal objetivo, orientar, ensinar. A experiência é bastante gratificante, porque você atende num ambiente totalmente diferente do que você está acostumado, que você está ali com o seu consultório, a gente na clínica, e aqui é um ônibus, uma carreta toda diferente.